Nos Estados Unidos, a década de 1970 foi o grande ápice dos assassinos em série em ação. Mas nenhum ficou tão famoso e foi tão centro das atenções como Ted Bundy. Bonito, charmoso, inteligente, ele conseguiu viver sua máscara social na plenitude dos sonhos dos psicopatas. De estudante com destaque em faculdade a casamento com filha, Ted Bundy desfilou como poucos pela normalidade de um homem comum. E com essa fachada de homem ilibado, o psicopata fez, literalmente, a festa da morte. Nenhum criminoso tem tantas produções para chamar de sua como tem Ted Bundy. E parece que essa febre nunca vai diminuir. Mas o que realmente vale a pena ser visto? Com participação especial da doutora Rosângela Monteiro, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Série 100 mil inscritos. E aí, meu amor, vamos aqui arrumar e vamos fazer. Vamos ver aqui. Pode sentar? Não pode sentar? Fica comigo um pouquinho aqui só, só um pouquinho. Ela não gosta de ficar no colo, ela gosta de ficar no... Olha, olha. Muito obrigado por estar assistindo ao vídeo. Antes de a gente começar, vale lembrar, por favor, para se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, indicar para os amigos. E se você puder, seja membro. Agora os membros também estão tendo acesso a todos os vídeos antes, com exclusividade... Ô, meu amor, você não quer trabalhar hoje? Esse vai ver Odete também. Tem até um emoji da Odete para quem é membro. Então, dito tudo isso, aquele nosso mantra necessário, que eu descobri hoje que é necessário mesmo fazer isso, vamos a Ted Bundy, o mais charmoso ou o mais amado, não sei como pode ser, dos serial killers e psicopatas do mundo, né? Como a gente está muito nessa onda de Jeff Demmer da vida, ou desses grandes psicopatas, uma das coisas interessantes, se é que pode usar essa palavra, as pessoas têm que entender quando a gente fala interessante, não é porque ele é uma... Ai, que interessante que ele é. Não é porque a história é interessante por ela. O Jeff Demmer e o Ted Bundy, eles têm coisas muito próximas, muito parecidas. Eles são muito bonitos, ambos, e eles se utilizam, inclusive, da sua beleza e do seu charme para convencimento, não só das suas vítimas, como inclusive da própria polícia. O Ted Bundy, assim como o Jeff Demmer, foi preso duas vezes antes de ser preso de fato e foi toda a sua eloquência que conseguiu fazer com que ele ainda continuasse a exercer todo o seu mal. Amém. O Ted Bundy, eu não vou entrar na infância dele, como é um pouco do Jeff Demmer, eu vou direto para a nossa história dele já crescidinho, porque ele vai até se justificar lá na frente de algumas coisas de por que ele é do jeito que ele é e eu vou comentar sobre isso, mas de uma forma, como um flashback da infância, mas sem necessariamente estar aqui entrar naquele momento. Inteligentemente, o Ted Bundy construiu uma máscara social que ajudou ele a exercer o seu mal durante muitos anos. ele teve, primeiro, que ele se forma em direito, ou seja, ele vai para uma faculdade e não só em direito, como ele começa a fazer psicologia. Nada como ter, né, um menino bonito fazendo faculdade. Ué, está tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. Então, dentro da máscara social dele, ele já era um garoto que fazia faculdade. O que mais precisava? Precisava de uma namorada. Lógico, assim, ele teria todo o arcabouço perfeito para se esconder e esconder aquele monstro que ele exercia, que ele tinha. A gente precisa lembrar que, como um bom psicopata, ele não busca, de fato, uma relação. Ele busca apenas uma fachada para que ninguém o encontre tão rápido. O Ted Bundy conhece a Elizabeth Kendall em 1969, em Seattle e casa. E olha que coisa mais interessante. A Elizabeth era uma mãe solteira. Ela tinha uma filha bem pequena. Então, mais perfeito ainda. Conhece uma mulher que tem os atributos físicos que ele procurava nas suas próprias vítimas. Isso é algo interessante, vou falar delas. Mas ele encontra uma mulher que tem uma filha. Olha a foto do casamento perfeito. Olha a foto perfeita que ele precisava. Porta-retrato amontado. E ele se utiliza, inclusive, desse porta-retrato. Porque a Elizabeth gosta dele e a filha da Elizabeth gosta dele. Ele, inclusive, ele exerce de verdade o papel de pai. Não porque ele amasse a menina, mas por conta de ele poder fazer o personagem perfeito, principal, ali. E fazer tudo para que ninguém percebesse. E ninguém fosse ali entender o que ele de verdade estava exercendo. Ele começa, primeiro ele tinha uma fixação no mesmo tipo de identidade de quem ele procurava como vítima. Eram mulheres sempre de cabelo liso, repartido no meio, se não me engano, bem no meio. A vítima preferencial dele eram essas mulheres de cabelo liso, repartido no meio, geralmente. E que até a própria Elizabeth, a mulher com quem ele vai viver junto, tinha já um pouco dessas características. Mas com ela, ele não faz nada. Afinal de contas, ela era o porto seguro dele. Até para ele poder passear lá no seu mundo das sombras e voltar para o mundo do claro sempre mais seguro. Estou do lado com a minha mulher, com a minha filha, quem vai desconfiar de mim? Não é? São as pessoas assim que mais nos enganam. Quando ele começa a exercer o mal dele, o fascínio dele, pelo que ele era de fato, ele começa invadindo casas das mulheres, das vítimas. Ele sempre olhava quem ele ia querer e aí ele invadia e matava. Aí ele foi evoluindo. Ele começou, ele comprou um Fusca, um Volkswagen, que virou o grande charme dele, porque era inclusive um carro diferente. Nos Estados Unidos as pessoas gostam daqueles carrões. O Volkswagen, aquele Fusquinha, ele não era. Ele era muito charmoso, mas as pessoas não tinham tanto. Então ele se destacava na multidão com aquele Fusquinha, além de tudo. O que que é, como ele montava a sua estratégia, a sua isca? Ele descobria a mulher que ele queria pegar. Ele cercava essa mulher durante alguns dias. Ele via todo o trajeto que ela fazia. Algumas delas ele via que ia no supermercado alguma coisa, ele ia para o mesmo supermercado. E ele fazia de conta, por exemplo, ele punha um negócio no braço, que era para fazer de conta que ele era... Estava com o braço quebrado. E aí você vê um cara bonitão, charmosão, com um monte de sacolinha na mão, você ajuda, porque você não percebe nele essa maldade. Quando as mulheres ali, solícitas, ele abria a porta do Fusca para ela colocar as coisas dentro, ni que ela abaixou, ele cacetou. Ali começava todo o grande horror dessas vítimas. Ele levava, depois ele começou a ter um cemitério, um local próprio dele, para onde ele levava esses corpos, onde ele abusava sexualmente delas. E aí ele já se mistura com o Damer e até com o Maníaco do Parque, nosso cereal tupiniquim aqui. Mas ele continua tendo o prazer de exercer o sexo com o cadáver. Então ele também vai para a nicrofilia. Ele também gosta. E ele ainda volta várias vezes, durante vários dias, a lá Maníaco do Parque. Inclusive quando o corpo já está... Imagina. Eu fico pensando, mas uma pessoa pode ter vontade. Olhar aqui e falar, nossa, que vontade que me deu. O que é isso, gente? Parece que... Bom, não vou entrar em detalhes, porque... Vou ficar escatológico, mas... Ele gostava, ele gostava de estar com elas. E aí ele começa a fazer uma outra... Uma outra forma de piorar o seu próprio mal, como se ele já não tivesse chegado ao próprio limite. Como o Damer, ele começa a cortar as cabeças das mulheres. E a guardar essas cabeças. Tem uma pessoa até que me perguntou, Ah, mas por que é um souvenir? Por que é um troféu? Quando você viaja, você não traz uma lembrança de uma viagem? Quando você vai num casamento, você não sai com uma lembrancinha, nem que seja o bem casado. Você come no dia seguinte, é o melhor bem casado que existe. Ou vai no batizado, ou vai numa festa de criança, não tem lembrancinha. Para você lembrar de um bom momento, esses serial killers, eles têm os bons momentos deles, gente. Então a cabeça da pessoa é o bom momento para ele. Eu gosto de abrir minha geladeira e ver o bem casado no dia seguinte. Agora tem gente que gosta de abrir a geladeira e ter uma cabeça. É assim... Eu fico pensando como que nasce essa vontade. Inclusive, nos filmes que lançaram sobre ele, eu vou falar disso. Por que vai vindo, por que ele teve esse desejo de ser o que ele era. Mas ele vai seguindo a vida e ele vai matando várias mulheres ao longo, em vários estados, o que dificulta inclusive a investigação. Muitas estavam desaparecidas, porque ele tem esse cemitério e lá ficavam os corpos. Então você não sabia onde... Muitas pessoas, sei lá, desapareceu, morreu, ficavam na esperança de, né. Ele é parado, inclusive, uma das vezes, pela polícia e eles encontram elementos muito estranhos, né. Desde picador de gelo até cordas, amordaças e tudo mais. E ele assim mesmo, ele é liberado por quê? Ah lá, Jeff Dahmer. Porque é um homem branco, charmoso, convencente. Numa época, principalmente, onde era a supremacia branca total, ainda mais nos Estados Unidos. Então ele passava mais ileso. Parece que tem uma mulher que ele tenta abordar, isso tá num dos filmes, ele tenta pegar, essa mulher foge, essa mulher vai pra polícia. Aponta o dedo pro Ted Bundy e fala Vigarista nojento, ele tentou fazer coisa feia comigo. Sabe o que a polícia faz? Ele vai à delegacia. Estilo Jeff Dahmer, com aquele menino que tá lá todo zumbizado. E ele convence, lembra que o Jeff Dahmer convence que o menino é namorado dele, a polícia sobe com ele e devolve o menino pro quarto dele, pro matador do Jeff Dahmer. O Ted Bundy fala, não sabe o que, a gente brigou, ela tá super chateada, ela super me ama, eu não amo ela. Então ela tá magoada, ele tá fazendo esses escândalos, mentira. Ela é louca. A menina sai de louca e o Ted Bundy sai matando. Continua. Então você percebe, inclusive, que a ausência de um, pelo menos de um feeling policial ou de ouvir o que uma vítima está falando, tudo bem, tem gente que mente mesmo, mas vamos investigar pra ver? É que simplesmente, principalmente naquela década de 70, mulher não tinha voz também. Assim como as vítimas do Jeff Dahmer, negro, imigrante, gay, não tinham voz, mulheres também não tinham. Então, a mulher ficava de uma histérica maluca, adoradora do homem, que não entende que o cara já caiu fora, ela ficava de louca, ciumenta, e ele do machão gostosão, que ainda a outra quer pegar. Então, se não vai ser meu, não vai ser mais de ninguém. E ele consegue fugir. Então, ele tinha também essa passagem muito fácil. Ainda mais que ele fazia direito, ele era, se não me engano, ele se forma mesmo direito, e ele vai. Até que as coisas começam, a própria mulher, olha que doido, a mulher com quem ele estava casado, morando junto, casado, a Elizabeth Kendall, ela começa a desconfiar do Ted Bundy, por quê? Uma das vítimas, porque duas mulheres, tem duas vítimas deles que sobreviveram. Uma bem depois, já na Flórida, quando ele vai para o seu tsunami final, mas antes, ela tem uma moça chamada Karen Sparks, que, em 1974, ela é dada como a primeira vítima dele, o que não é, é dada porque na investigação se deu como a primeira, mas ele pode ter começado isso há muitos anos antes, ele mesmo não sabe quantas pessoas ele matou, e não sabe nem quando ele começou, mas ela é colocada como a primeira. Essa moça fica viva, ele entra no quarto dela, lembra que eu falei, que ele no começo, ele gostava de invadir, cacetar a cabeça das pessoas? Ele invadia, invadiu o quarto dessa moça, ainda mais em uma área ali, super, de faculdades, então você tinha as pessoas ali, jovens, como ele gostava, e dentro do físico que ele queria. ele caceta essa moça, mas ele não mata, ela fica, ela fica sequelada na audição, e na visão, e tudo mais, ela faz o retrato falado, de quem a atacou, quando a mulher do Ted Bundy, vê o retrato falado no jornal, na televisão, ela olha e fala, ela fala literalmente isso, é o meu Ted, e ela fica preocupada, aí ela liga, ela chega a ligar para a polícia, gente, ela liga para a polícia, essa mulher, a mulher do Ted Bundy, liga para a polícia, a mulher do Ted Bundy, liga para o pai dela, e fala, papai, 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 estou com serial killer na minha vida, sabe o que o pai dela faz? Cala a boca, menina, graças a Deus, você está com um homem, ai, 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 era mãe solteira, falando bobagem, pega-se moço e fica, o que mais você quer? Queria o que? Um rei? Serial killer já está bom. Basicamente é isso que ele fala para a filha, e a filha tem que ficar com o cara, ela tenta ainda, porque ela começa a achar que, como ninguém acredita nela, ela pode estar maluca. Tem uma cena, inclusive, em uma das séries que ela conta, que quando ela questiona o Ted Bundy sobre isso, ele fala que ele não é uma pessoa boa. Gostoso? Não imagina você, num quarto com o Ted Bundy, você fala assim, amor da vida, você mata as pessoas? E ele fala assim para você, olha, eu não sou uma boa pessoa. Bom, eu jamais perguntaria isso num lugar tão fechado, só comigo mesmo. Eu nem perguntava, né? Filha, eu já estava pela janela, já estava escalando, já tinha ido embora. E ela pergunta, eles ainda vão deitar na cama? E ele nunca queria ser visto pelado com ela, porque ele falava que as roupas, como é que ele falava? Que as roupas o deixavam invisível. E que ele não queria que ela visse ele da forma que ele era de fato. Ou seja, minha filha. Está tudo ali, né? Não precisa nem de legenda, porque vocês falam em inglês. Se fosse legenda, se fosse uma outra língua, eu punha a legenda, você ia entender melhor. Mas só nesse subtexto já pegaria. Quando o Ted Bundy é preso, na primeira vez, ele foge. É uma loucura aquela fuga dele. Ele foge, ele foge. Ai, meu Deus, parece... Você olha e fala assim, se eu tivesse escrito isso, eu vou falar que eu exagerei. Não, ele faz isso. Ele vai para uma audiência, ele já estava, ele já era o Ted Bundy, ele vai para uma audiência, ele foge da audiência. Aí a mulher dele já se distancia. A Elizabeth e a filha até tiveram um problema com o alcoolismo durante a vida. Porque deve ser muito difícil você descobrir que o cara que você amou, o cara que você chamou de pai, mesmo não sendo, porque ele exercia essa função, e tem fotos muito bonitas de eles como família. Ele destruiu a infância dessa garota, ele destruiu o afeto dessa mulher. Porque para ele, de fato, o mais importante era viver a sua fantasia para que ninguém o pegasse. Só que essas duas pessoas tiveram de verdade sentimentos. Elas tiveram problemas sérios, de alcoolismo e tudo mais. Mas, eu não tenho ideia de como é viver com ser alquilo. Eu não sei nem pensar nisso. Imagino como deve ter sido difícil para elas entenderem quem era a pessoa. Mas a vida vai seguindo e as mortes vão acontecendo. Ele vai matando várias mulheres ao longo de vários estados, ainda casado com a Elizabeth, o que facilitava muito para ele, porque ele ia para outros lugares, levava para o mesmo cemitério, mas em outros estados. Ele é preso num ano, depois ele é preso outro ano, mas também não... Ele foge, daí ele foge de novo de outro lugar e aí ele começa a ser um... 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 um bandido em fuga. E ele não confessa um detalhe. Em momento nenhum ele fala, ah, matei. Nesse momento, ele vai falar depois, mas também só porque tinha um... um bichibote lá para ele. Então ele pega e ele sai. começa a tentar fugir, blá, blá, blá. Ele chega, na última vez que ele está fugindo, ele chega na Flórida e aí ele já se mistura do que ele era no passado com o que era do presente. Ele invade de novo um... primeiro ele violenta uma menina de 12 anos e mata essa garota pelo caminho. O que ele mesmo diz que ele não entende por que ele fez isso, porque era completamente fora. Eu não sei se... assim, tentando analisar se ele via na menina a filha que ele parou de ter, então ele quis matar. É que essas pessoas a gente não pode analisar como humanos, né? Porque eles não são. Então é complicado. Mas ele mesmo, ele fala que é muito estranho o que ele fez. Ele não se entende do porquê que ele pegou essa menina de 12 anos, porque isso nunca o interessou. Mas, de fato, ele pega e ele invade uma... um dormitório de faculdade onde tinham duas meninas e é muito doido imaginar, porque como o quarto era pequeno, ele invade. Ele conseguia cacetar as duas ao mesmo tempo, porque enquanto ele batia em uma aqui, quando ele voltava já batia na outra. Uma morreu e a outra ficou viva. A outra só ficou viva porque ele bateu tanto no maxilar dela que ela não conseguia gritar. Então ele não percebeu. Aí vieram as luzes de fora, ele aí sacou que já estava com a polícia chegando e aí ele é preso. Só que ele é preso, inclusive, e ele vira uma celebridade. É aquilo que eu sempre falo, a celebrização do mal. Claro que esses seres nos fascinam até porque nós queremos e somos diferentes deles. Mas, não se fala das vítimas, às vezes. Se fala mais do cara que conseguiu enganar tanta gente e matar tantas pessoas. O serial killer sempre se torna o centro. Inclusive eu aqui falando dele. Porque ele vira o protagonista. e as vítimas viram números. O que, só para reforçar aquilo que eu falei da série do Jeff Dahmer, da série de ficção, a coisa mais legal que o Ryan Murphy fez foi reviver as vítimas e dar a elas a dignidade de suas biografias. Aquilo foi, independente se eu gosto ou não da atuação do ator que faz, se aquele é o Jeff Dahmer ou não, o que ele fez de resgatar o valor humano de quem morreu. Só isso já já valeu a série. Estou aguardando alguma do Ted Bundy que venha nesse mesmo ritmo. Aí o Ted Bundy é preso e ele é o seu próprio advogado. Ou seja, é o circo perfeito para ele. O melhor, o melhor que o circo, é um rock in Rio porque ele vai ter um grande palco. É o palco mundo dele. Ele vai brilhar e vai brilhar e vai brilhar e todos os jornalistas querem falar e falar e falar com ele. E ele conversa com todo mundo. Inclusive, para manter a narrativa dele de que ele nada fez. Com uma geladeira de uma categoria de charme e um sarcasmo final que tem várias entrevistas dele no YouTube, vale a pena para quem gosta muito pegar e assistir, você vê o quanto ele está se divertindo não te enganando porque você também não acredita nele, mas criando uma história paralela e ele vai nela e ele segue a vida dele assim. Até que o tempo vai passando porque a própria Elizabeth já não tem mais contato com ele, a filha dele já, que não é filha dele geneticamente falando, mas foi filha dele de criação de fato e o tempo vai passando. quando ele está na cadeia, inclusive, ele começa a ser estudado pelo FBI. E tudo isso que eu estou falando para vocês vai começar a virar séries e filmes que a gente vai comentar. Mas antes disso, eu quis convidar a doutora Rosângela Monteiro para falar um pouco sobre o Ted Bundy. Vamos ouvir o que ela fala. Doutora Rosângela, Ted Bundy. Na escala da maldade, ele seria o quê? Ele é pior ou melhor que o Jeff Dumb? Se é possível ter melhor ou pior que ele? Não, aí os dois estão no mesmo patamar, que é o ápice da maldade. Por serem psicopatas, os dois, e eles têm a companhia de muitos outros. Por serem psicopatas, matarem por desejo, são serial killers, que a gente já sabe que nem todo psicopata é serial killer, mas eles são psicopatas. Serial killers do tipo que matam por desejo. Então, tem um componente sexual que esse compromete bastante. Quando a gente fala em termos de maldade. É um indivíduo necrófilo e sádico. O que diferencia é que o Jeffrey Dahmer era canibal, mas os dois estão na mesma posição. Não dá para a gente falar quem é pior do que o outro. Os dois são. Muito ruins. E o modus operandi dele era como? É interessante. O psicopata, ele tem uma percepção muito grande do que ele é, do que ele pode, quais são os aspectos positivos. O Ted Bundy era muito bonito, um cara bonito, então ele usava essa beleza dele, a verve. Ele tinha uma verve, ele falava muito bem, ele se expressava muito bem. Então, era esse o fator. E ele estava sempre no círculo das universitárias. O lance dele era a tara dele por essas moças universitárias. Então, ele estava sempre ali, no meio, nos campos da universidade. Era o lugar ideal para ele. Agora, tem um aspecto interessante. para ele ficar oscilado do charme. Então, além da aparência, de como ele se expressava, de como ele falava, ele tinha um Fusca. Então, você imagina um Fusca, década de 1970, nos Estados Unidos, só tinha aqueles carrões, até o veículo ele utilizava como uma coisa charmosa. Então, as meninas já se interessavam em que carrinho diferente, nossa, como ele é, tão assim, cool, um cara tão despojado. Ou ele vinha com a história que, nossa, estou precisando de ajuda, meu carro quebrou, qualquer coisa assim. Na maioria dos casos, foi isso que ele montou e funcionava muito bem para ele. Todos os casos. Aí, em uma das ocasiões, ele pegou uma das garotas e a garota percebeu algo de diferente. Aí começou a ruína dele. Ele se descontrolou, porque era um indivíduo extremamente controlado. Ele tinha controle absoluto das ações dele, de como ele deveria agir para conseguir as vítimas, do que ele fazia. Ele tinha um controle absoluto. A partir desse momento que essa vítima conseguiu fugir, sair do carro, e ela vai até uma delegacia e faz a ocorrência, deu uma desestruturada. Porque o problema do psicopata, eles são muito inteligentes todos. ele já era maduro. Ele tinha duas faculdades. Ele era psicólogo e estava fazendo direito. Estava fazendo direito. Contanto que ele mesmo fez a própria defesa. E é teatral. Não sei se você teve a possibilidade. Ele faz aqueles gestos, ele fala. Muito interessante esse jeito dele. E essa menina saiu e foi fazer uma ocorrência. Então, ele já foi para a delegacia, claro, porque todo mundo, ele foi fácil de encontrá-la. E ali ele fala, não, não, acho que foi um mal entendido. Eu quero me desculpar, porque não foi bem assim. Isto, essa frustração, que ele se sentiu extremamente frustrado. Como é que a caça dele foge? Não é para acontecer isso, já que ele tem controle sobre tudo. Ele entra no que a gente chama de frenesi. Porque uma das dificuldades do psicopata é lidar com frustração. Porque ele se acha tão perfeito, tão poderoso, na idade dele, mais de 30 anos, ele já está estabelecido, ele tem uma condição financeira boa, ele já estabeleceu... Já tinha os seus mortos, já tinha o seu histórico. Ele estava muito seguro, porque isso ele não construiu. Então, a máscara social dele estava muito bem elaborada, muito efetiva, contanto que ele não saia daquele ambiente universitário. Ele chega a casar, ele casa, a mulher tem uma filha que ele chamava de filha também. Sim, mas vínculo nenhum. Isso é para fortalecer a máscara social. Exatamente, gente. Ele vai manter isso enquanto foi interessante. Deixou de ser? Tchau. Não tem. E não tem também algumas pessoas interessantes, no caso do Ted Bundy, que tentam associar que ele começou a matar porque ele teve uma namorada que era desse jeito, ela tinha o cabelo comprido, o cabelo escuro, repartido no meio, então ele ficou com essa fixação. Gente, não existe. Isso aí é coisa que ele cria. A figura que ele buscava como vítima, ele criou, não tem obrigatoriedade de ter sido um trauma que não é do ano passado. Não, gente, não existe. Não existe trauma em psicopata. Ele não tem emoção. Ele vive pelo prazer, só é isso que ele busca. Agora, a frustração é um calcanhar de Aquiles. O narcisismo e a frustração. A maioria desses são presos, chegam até eles, são descobertos por esses dois fatores. Ou ele se acha tão perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, the one, ele está perfeito, ele está pleno, que ninguém vai chegar nele. E aí ele erra, porque ele acha que as outras pessoas não têm capacidade de chegar até ele. eu brinco com a polícia, eu vou jogar uma informação, eu vou provocar a polícia, eu vou jogar informação na mídia, e estou me divertindo com isso, porque nunca eles vão chegar até mim. Então, eles acham que o outro, que a polícia, não tem capacidade para chegar até ele. E quando essa moça vai lá e denuncia, ele não é pego, ele não é preso por ela. Não, porque ele vem com isso, ele se desculpa, claro. Gente, olha, eu fui, foi um mal entendido, eu acho que eu me excedi, me disse, mas por dentro ele está possesso. É um raio-x interessante da polícia, inclusive da época. Se você pegar o Jeff Dummer e ele, que são quase próximos ali, pelo fato de uma mulher ter contato, ah, é, machista, e os outros que eram os do Jeff Dummer, que eram negros, ou imigrantes, gays todos, a maioria é gay. Ah, também o menino que a polícia leva ele de volta e põe ele dentro do apartamento. Dentro do apartamento do indivíduo. Então, é a época também, a gente não pode esquecer a época em que isso aconteceu. Final dos anos 70, é, ele é que era de 70. Ele pode até ter virado para a polícia lá na delegacia e falado, não sei o que é, que ela está meio chateada que eu estou saindo com outra garota, ela está vendo esse escândalo. Tranquilamente, mas ele foi, ele se controlou ali, externamente. Mas, quando o psicopata entra nesse frenesia, e ele tem necessidade de matar, muito. Então, ali já começa, ele vai para uma república, de garotas ali, e ele começa a matar, ele mata duas no mesmo território. Quando ele foge lá para a Flórida. Exato. Ele vai e mata duas, mata uma. Isso não é padrão do indivíduo que está com controle. Porque você está agindo, você está deixando se levar, no caso de um psicopata, pelos instintos. a parte racional ali foi embora, em função dessa frustração, porque é muito difícil deles lidarem. E ele foi, inclusive, ele chega a sair completamente fora do modo desoperante dele, quando ele pega uma menina de 12 anos. De 12 anos. Parece que ele mesmo. Exatamente. Ele já tinha um cemitério também, só que no meio do mato. Exato. Dá para a gente dizer que o Jeff Damer e ele tinham cemitérios? Porque a casa do Jeff Damer podia ser o cemitério dele? Poderia, claro. É característica desse tipo de ser o quê? Como o maníaco do parque? Exato. Sim, sempre tem. Quando eles estão maduros, em termos de crime, já passaram por todas aquelas fases, já estão seguros de si, têm condição, o modo desoperante sempre envolve planejamento, execução e desova. Porque, se você mata por desejo ou por diversão, você tem que fazer alguma coisa com o corpo. muitos atacam na residência das pessoas. Então, o corpo fica ali. Ele vai ficar um período com aquele corpo, ele vai torturar, vai estuprar, dependendo do... Canibalismo. Ele tinha canibalismo. O Estado de Band também tinha um pouco. Não tinha? Agora não lembro. Não, canibalismo. Não, ele só tinha necrofilia. Necrofilia, sim. Então, alguns, eles vão até a residência da vítima, principalmente se a vítima mora sozinha. Então, é aquele cara que fica espreitando, aquele stalker predatório, porque ele fica observando mesmo para ver os horários, quem frequenta, mata e deixa a vítima lá. Mas muitos depois têm que desfazer do corpo. Então, eles têm que ter um veículo apropriado para transportar. Você vê? Então, ele se estrutura para isso e fica tudo muito sob controle. Agora, você imagina quando ele se frustra diante de uma situação. Por exemplo, uma menina, uma das presas que foge. Isso é inadmissível. Então, para o Ted, que já era um cara muito controlado, que ele tinha controle de toda a situação, isso foi horrível. Ele começa a entrar num processo de frenesia. Esse tipo de serial killer, ele mata uma vítima por vez. E pode ter um intervalo grande. Ele pode ficar... Ele mata, aí passa seis meses, sete meses, um ano, dois anos, mata outra. Até isso, é bem próprio desse tipo de serial killer. Quando ele começa a matar como ele fez, matando duas, três, quatro no mesmo local... E que descontrole é esse? É algo de uma coisa... Eu antes bebia só de sexto e sábado, agora passei a beber toda semana. Tem algum motivo? Tem um gatilho que faz o frenesi? O frenesi é o momento em que ele deixa aflorar totalmente o instinto. Ele já perde aquele controle que é absolutamente racional que ele tem. E isso deriva do quê? Frustração. É muito complicado. E você sabe que tem psicopatas procurando psicoterapia para lidar justamente com a frustração, porque ele já percebeu. Onde que está? Desculpa. Onde que está o meu calcanhar de Aquiles? Eu não posso, eu tenho que lidar melhor com a frustração. Eu não posso me deixar envolver com isso. Então, eles estão procurando terapia para eliminar isso. Olha, eu quero cuidar dessa frustração. Sim, para ficarem perfeitos. Adorei, o serial killer procura terapia para eles ser um serial killer melhor. Exato. Ai, minha mãe. Procura terapia para ser um serial killer melhor. Eu nasci no mundo errado. Eu quero ir para Marte. Então. Maravilhoso isso. Não, incrível, não é? As pessoas falam, o psicopata sabe que ele é psicopata? Gente, pega o celular e põe lá, psicopata, você vai ter informações. Ele não sabe enquanto ele é criança, porque ele é o que é, ele não percebeu ainda. Por isso que eles às vezes fazem amizade. Você fala, nossa, dois psicopatas? Quando são crianças. Porque é interessante, de repente ele descobre que tem um cara, um carinha lá que também gosta do que ele gosta. Ele vai, ele vai ter essa amizade. Até para se entender. Exato. Aí na adolescência ele já começa a ver, que é um pouco diferente o que ele gosta, que é diferente das outras pessoas. Quando alguém desconfia, fica horrorizado, ele percebe isso, ele tem uma capacidade muito grande de avaliar as emoções do outro. Como ele tem esse distanciamento, ele percebe na cara, no gesto, em tudo. Então, aí ele vai deixando de lado, porque ele é um solitário. Entendi. Ou psicopata, se ele enveredar pelo, para ser um ser alquírio. Ou seja, mas no caso do Taj Band, se ele não tivesse feito terapia, esse frenesi baixa, é natural, depois volta para uma camaria? não sabemos que não tem vida paralela, mas é natural. Deveria ele controlar. A partir do momento que ele controla essa frustração, que ele fica muito alterado, e aí o impulso fala mais alto. Ele deixa de lado todo aquele controle que ele criou, inclusive com a máscara social. Cai a máscara. E tem um filme muito bom, que eu acho que é o melhor filme sobre psicopatas, que é o Psicopata Americano. É maravilhoso. Christian Bale, maravilhoso. O livro também, excelente, gente. Ele chega e fala assim, sabe, eu quero matar muito. E ele está com aquele jeito, ele passa a matar demais. Então, é um filme que a gente tem que descontar um pouquinho, a quantidade de sangue que tem lá, que tem bastante. Ele não é um assassino sexual, ele mata por diversão, mas prestar muita atenção no que ele fala, é o melhor retrato que tem de um psicopata. Tem um momento que ele chega e fala assim, olha, eu tenho todas as características de um ser humano, mas nenhuma emoção aparente. É bom o filme, o filme é bom até hoje. Até hoje, sim. O Christian Bale faz esse filme. Esse filme é de 90 e pouco. Esse filme é bom até hoje. Não, pode assistir tranquilamente, o cara é magistral. Ele é excelente. Sou fã dele desde quando ele fez. Diferente dos filmes que estão fazendo Ted Bundy. Exato. Uma última pergunta, que inclusive tem a ver com o psicopata americano. Ele chega uma hora que ele gosta de pôr uma cabeça dentro da geladeira. O psicopata americano de uma das suas vítimas. E o Ted Bundy e o Jeff Dummer também gostam das cabeças das pessoas. Por quê? É só um troféu e tem um motivo? A face. Nós identificamos o outro por onde? Pelo rosto. Pelos olhos, as expressões. Nós ficamos muito preocupados em olhar, em ver as reações. O que você é como pessoa está onde? No rosto. Corta a cabeça para ver o quê? Você não é nada. Você é um pedaço ali. Quem é essa pessoa? É o rosto. Você até pode enterrar sabendo quem é. O corpo só. Você vai ter que descobrir papiloscopia. Exatamente. Não tem significado nenhum. Então, isso aí é muito profundo. Acho que está até na nossa evolução como ser humano. De se distanciar e de se enxergar, de ver, de identificar o outro. É pelo rosto. Aquele serial killer que ajudou muito o FBI tem lá no... Ah, é aquele grandão? O grandão, gente. O Dióculos. Vamos fazer agora uma série dele também. E eu, claro, não vou lembrar o nome dele. Ah, é o Camper. Exato. Ele é um fofo. Sim. Não, no Mindhunter ele é um fofo. Quando entra aquele gigante... Mas é que você já sabe que ele mata um monte de gente. Talvez, se não, você achar um fofo bonzinho. É, mas ele é assustador. Ele não precisa fazer nada. Só aquele tamanho e o jeito... O ator é excelente. Na série, o Mindhunter, a hora que o John Douglas, que é o cara, o precursor de tudo isso, não é, gente? Mais um grupo, mais ele. Que ele está lá e ele é um cara pequeno. Ele senta e entra aquele gigante e faz sanduíche para ele. Você vai imaginar se falar que a qualquer hora ele vai partir para cima. Mas não é o perfil dele, porque ele mata mulheres. Ele tinha muito isso. Com a mãe ele fez isso. Ele captava e mantinha a relação sexual com a cabeça. O Jeffrey Dahmer também. Ele mantinha a relação. Inclusive a cabeça que foi encontrada de um deles está até com aquela... com a boca aberta. É, para estar na relação oral. Oral. Doutora, muito obrigado por falarmos tão rápido de Ted Bundy, mas eu só queria ter esse seu olhar. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Depois dessa conversa da doutora Rosângela, vamos falar sobre as produções originadas sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy, eu acho que é o que mais tem coisas sobre ele na vida e na morte. ele tem entrevista, livro, podcast, ele tem tudo. Todas as TVs fizeram especiais sobre ele, todo mundo já escreveu alguma coisa sobre ele, todo mundo já fez algum vídeo sobre ele no YouTube. Ele tem esse... essa avalanche de informação. Mas, eu vou puxar aqui, são três ou quatro? São quatro. São três. São três títulos que eu elenquei por motivos que eu vou explicar aqui. Primeiro que se chama Conversas com um Serial Killer, que é a mesma, é a temporada anterior da que fizeram com o Jeff Dummer. A Jeff Dummer é mais nova, do Ted Bundy é a temporada anterior. O que é muito legal dessa série é que você ouve o que ele falou. São conversas gravadas. No Jeff Dummer foram gravadas pela advogada dele, no menino aí, no Ted Bundy, foi gravado também pelo pessoal do FBI e tudo mais, que é o que vai acontecer no filme que foi feito depois sobre isso. Mas o que é legal, o que eu gosto disso é que você... se eles estão querendo mentir ou não, se eles estão querendo fantasia ou não, não me importa mais. O que eu quero ver é a fantasia dele. Eu quero ouvir o que ele está falando e não o que outra pessoa está me dizendo o que ele fez. Então, por isso que eu gosto muito dessa série. É uma série mais gelada no sentido de quem está contando é quem está aumentando o ponto. Não é quem outra pessoa. Está saindo da base da informação. E eu acho muito legal assistir essa série. Se você não sabe muita coisa de Ted Bundy, assista, porque ele vai passear muito bem pela história toda dele. inclusive nessas conversas com o serial killer e no filme que foi feito depois, a confissão final que eu vou falar agora, tem fatores interessantes. Ele conta, por exemplo, que ele não foi criado pela mãe, ele foi criado pelos avós e a mãe dele foi sempre falada, foi mostrada para ele como sendo uma irmã dele. Porque a mãe dele o teve muito jovem, de novo, Estados Unidos, não sei o que isso justifica uma pessoa ser serial killer, mas é uma... Outro que ele fala também, que é interessante, ah, o meu avô batia muito na minha avó, ok, coisa absurda, horrível, também não vai fazer ninguém virar psicopata, até porque a gente já sabe que psicopata nasce psicopata, mas eles sempre tentam colocar que a culpa não é deles de serem dessa maneira. O mundo assim me vende. E a terceira, porque ele via muita revista pornográfica, eu adorei essa parte, falei assim, como? Então seria uma... minha filha. Seriam sete bilhões de serial killers, né, por causa de revista pornográfica. Ainda mais naquele tempo. Porque não tinha toda essa facilidade de internet hoje dessa, né, quem quer olhar e ver tudo. Tem gente que quer se mostrar até de graça, antigamente tinha que pagar. No caso, o... ele fala que ele via umas revistas que até aparecem essas revistas no filme Confissão Final, que são revistas realmente meio pesadas. São revistas de... de um sexo hard, uma coisa sadomaso mesmo, mais forte. Inclusive, parece que ele diz que numa dessas revistas é que ele começa a desenhar como ele queria matar. O agente do FBI vai até ver essas revistas, tem uma lógica ali. Não sei se a revista detonou nele o desejo, mas a revista pode ter ajudado ele a desenhar o roteiro. Pode. Aí é uma outra história. Ele não diz que ele virou um serial killer por causa da revista, mas que a revista o impulsionou. Inclusive, até em umas entrevistas que ele dá, ele começa a discutir com os jornalistas. Porque o jornalista fala, para, você está querendo dizer o quê? Que é a pornografia que fez você matar 30 mulheres? Ele fala assim, não, não, veja bem, veja bem. Vocês estão alertando, vocês estão alertando. Ah, está alertando o quê, garoto? Está querendo fazer graça. Nessas três séries, nesses três títulos que eu vou trazer aqui, você tem o Conversando, são quatro, não estou louco. São quatro títulos. Você tem o Conversando com o Serial Killer, que é essa da Netflix, que são três episódios de uma hora a cada, muito, muito, muito bem feito. Você tem uma remontagem muito boa de tudo que ele fala. Aí tem uma segunda série que está na Prime Video, na Amazon Prime Video. Eu nunca sei qual que é o nome que ela quer que chame agora, né? Porque olha Prime Video, olha Amazon Prime, olha Amazon Video. Minha filha, decide seu nome, você está um pouco esquizofrênica, Amazon. Eu vou te chamar de Amazon Prime Video porque vai facilitar a minha vida ou vou te chamar de Amazon. Vou decidir. Vamos ver como é que eu vou falar até o final. Mas essa série que é, em português, está, eu me apaixonei por um Serial Killer. Em inglês tem uma default, ele tem uma queda, tem uma coisa, a palavra te dá um, assim, o que eu caí por um Serial Killer. Tem uma forma mais interessante no inglês. Mas vamos de português que é o que nos interessa, que é o, eu me apaixonei por um Serial Killer, que é a série que retrata toda a história da mulher, do cara, da mulher do Ted e da filha. As duas dão entrevistas, são entrevistas muito legais de se ver, muito fortes, muito você vê o quanto que ele não as matou fisicamente, mas o quanto ele as mutilou emocionalmente e durante muitos anos, o quanto elas ficaram anuladas emocionalmente. A alma delas foi sugar. São cinco episódios de uma hora cada um. Aí tem dois filmes que lançaram. Um, que é com aquele gato do Zac Efron, Zac Efron, não sei, eu não vi, eu não sou da geração High Music School, então, realmente, eu não sei direito, ele é um gato, ele é um ótimo apresentador, ele está super se dando bem na discover da vida, continua nesse caminho, mas amor, tu não é ator, não vai dar. Gente, botaram esse moço para fazer o serial killer. Para quem viu Silêncio dos Inocentes, no cinema, na estreia, é muito difícil, é muito complicado, porque a gente sabe que dava para ser melhor. E nesse caso do filme do Bonitinho, do Olho Verde, ele remonta bastante também a história lá com a Elizabeth Holmes, mostra toda a saga dele, na verdade, mas você vai ver ele com a Elizabeth Holmes, é bom, né? Com a Elizabeth, Elizabeth Holmes é uma atriz, imagina, olha, com a Elizabeth Kendall, imagina a Elizabeth Holmes e Ted Bundt tiveram um caso, imagina que louca, sai para... Assim começa a mentira, a Elizabeth Holmes não teve nada com o Ted Bundt. E aí, o que aconteceu? Ele fez, que eu chamo Ted Bundt é irresistível face do mal, o título é bom, eu acho até que o Zac Efron é bonito demais para ser o Ted Bundt, porque o Ted Bundt era charmoso, bonito depende da foto, o Zac Efron é bonito em qualquer foto, né? Então, e ele, e eu acho, não sei, acho que ele ficou muito preocupado com caracterização e pouco preocupado com a interpretação, não sei, para mim não rolou, é um filme absolutamente indispensável, aliás, acho que até hoje não foi feito um filme do Ted Bundt, uma série do Ted Bundt, HBO, eu te peço, estou aqui, estou te pedindo, não estou falando nem para você não aumentar a mensalidade, podia estar pedindo, porque está tudo muito caro, mas HBO, meu amor, faz uma série do Ted Bundt, boa, igual vocês fazem, por mim, por todo mundo aqui, tenho certeza, se a HBO fizer uma série do Ted Bundt, e aí entrou para arrasar, porque não, tudo que a HBO faz, eu acho que de maestria, e a Stars Play também, vou botar essas duas para brigar, a Star Plus também fez direitinho lá, eu acho que às vezes a Netflix não acerta muito em série criminal baseada em realidade, naquela, da menina lá da Anne, não sei das quantas, lá na Delve, e lá, nossa senhora, aí veio o Jeff Demme, eu falo, gente, vamos fazer uma série, pega a Night Bill lá, pega o soteirista, os diretores, paga os moços, deixa eles trabalharem, isso é chato, esse filme, é um filme mais antigo, ele está hoje, eu acho que só no Google Play, ou numa Apple, na Apple TV, que você paga lá, sei lá, R$9,90, R$10, sei lá, na Apple TV, aquela lá não, tem que pagar o aluguel, é esse filme, eu vi na Netflix, do Zac Efron, saiu, gente, acho que depois foi para a Amazon, daí saiu também, saiu tudo, ninguém quer esse filme mais, mas deve estar por aí, deve ter que ter no YouTube, não de graça, tem que pagar, tem lá uma área do YouTube Vídeos, que é ótima, é porque é lógico, tem Google Play, tem YouTube Play, lógico, e tem um filme que estreou há pouco, na Netflix, que é o Ted Bundy, A Confissão Final, que, eu esperava muito mais, por quê? Diferente do filme com o Zac Efron, quando eu fui assistir, eu não sabia nem direito o que era esse moço, então não tinha grande expectativa nenhuma, achava até já nas fotos, muito caracterizado, esse elenco que tem ali, ele é fantástico, então você olha para onde foi o erro, e eu também assisti de novo, tenho que lembrar que assisti no cinema, na estreia Silêncio dos Inocentes, então não dá para uma pessoa que viu, George Foster e Anthony Hopens, naquela conversa, meu Deus do céu, o que é aquilo? Na telona, eu acho que eu assisti três vezes no cinema, e torci lá no Oscar para eles ganharem, e era novinho, hein? É muito complicado ver isso, o que foi feito, falta, falta, falta a realidade, falta a verdade, falta a realidade, os atores que fazem, eles são ótimos, tem um que é do Senhor dos Anéis, que é, eu vou botar a foto dele aqui, todo mundo vai saber, às vezes pelo nome não, que é o Bill Harner, tem problema com o nome, né? Que é o Elijah Wood, Elijah Wood, Elijah Wood, vamos chamar de Elijah, ele faz o papel do Bill Hargman, que é o agente do FBI, que vai gravar aquelas fitas, que você vai ver lá no Conversando com o Serial Killer, ele faz o papel desse agente do FBI, estilo George Foster, no Silêncio dos Inocentes, e quem faz o papel do Ted Bundy, que fisicamente tem tudo a ver com o cara, e com o charme igual que o Ted Bundy tinha, é o Luke Kirby, o Luke Kirby, ele fez aquela série absurdamente, perfeita, chamada Miss Maisel, da Amazon Prime, ou Amazon Video, ou Amazon, no dia que a doida da Amazon decidiu o nome que tem, a gente fala o nome, por enquanto a gente põe o nome composto, é a série Miss Maisel, que não é de crime, é assim, que é uma série perfeita, é a Miss Maisel, não pode, ninguém pode falar mal, nada da Miss Maisel, porque tudo é perfeito, e ele é perfeito nessa série, e ele é perfeito, depois ele fez também, uma outra série, da HBO, que é aquela, muito boa, com James Franco, e tudo mais, The Deals, a série chama The Deals, que é uma série que mostra, o crime, o sexo, o nada de rock'n'roll, na década de 70, em Nova York, ali na Broadway, quem conhece Nova York, eu já sabia que aquilo lá tinha sido um lugar de, né, pegação, mas não sabia que era tanto, e foi até 80 e pouco, e ali, esse ator faz, um personagem fantástico, uma reviravolta incrível, é um super ator, esse, ele, 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 ele tem o meu perdão, o Luke, ele fez, porque tem umas, tem umas cenas, nesse Confissões de um, serial killer, a última confissão, a última confissão, o Ted Bundy, a última confissão, que está na Netflix, que eu olhei, e falei, calma, segura a emoção, comigo, menos, né, vamos, o que está acontecendo, esse moço fez o que, tem uma confissão final, com o agente do FBI lá, que ele mostra, como que é ser um serial killer, Jesus, eu falei, filho, se apertou demais o acelerador, o diretor obrigou, o que aconteceu? Vale ver o filme? Vale, é uma hora e quarenta, mas, só se não tiver nada para ver, né, se tiver, vai para outra, dá play no outro, que não precisa não, é só que custa muito, ah, quero ver muito, o Ted Bundy, ah, então vê, aí o problema teu não é meu, então, de tudo o que eu apresentei para vocês, de produção, eu diria, assista a série da Netflix, as conversas com o serial killer, que são as fitas do Ted Bundy, e o outro que está na Netflix, que é da Netflix, e o outro que é da Amazon Prime Video, que é o, me apaixonei por um serial killer, apaixonada por um serial killer, que é a história, pelo ponto de vista da Elizabeth, da filha, que conviveram com esse, um monstro, porque é o que ele é, um monstro, no final só da vida, e graças a essas fitas gravadas, esse agente do FBI, que o Ted Bundy, começa a assumir as mortes, que fez, porque ele viu que o bicho ia pegar, e ele estava na Flórida, e a coisa ia acontecer, ele ia mesmo morrer de cadeira elétrica, então ele tentou entrar em uma negociação, que se ele começasse a entregar as vítimas, ele começaria a ter mais tempo, até para ser investigado, para ter coisas, mas não, meu filho governador falou, vai, tu vai, vai lá fritar, entendeu? E acabou, então ele acaba confessando 30 mortes, ele mesmo fala, durante esse filme, a última, a confissão final, que ele não sabe quantas mulheres ele matou, porque ele fala, teve umas que saíram correndo, e eu não sei quem é, tem outras que eu matei, mas eu não lembro como, tem umas que eu matava mais do que uma por dia, então eu não sei quantas eu matei, eu digo 30, está bom o número, mas tem estudiosos de Ted Bundy, que dizem que ele pode ter passado 100, e ele ficou com 12 cabeças só, queria saber por que as outras não, e por que que é essa assim, ou se ele trocava as cabeças, isso eu não achei também, ninguém que me, colocasse, essa dúvida, mas não, dúvida boba, ele arrancava a cabeça da pessoa, e ficava com ela, já não está bom, tem que estar, né? Bom, espero que vocês tenham curtido, essa dica de séries e filmes, do Ted Bundy, e o Ted Bundy, a Odete, gente, eu fui e irei para pegar a Odete, ela se foi, Odete, vem dar tchau também, menina, vem aqui, dá tchau, seja mais educada, ai, 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 foi assim que eu te ensinei, vem, vem dar tchau, não quer, então por favor, não deixe de contir, compartilhar, se inscrever, ligar sininho, colocar nas suas redes sociais, seja membro se você puder, eu estou colocando também os vídeos, com antecedência para os membros, não todos, porque tem alguns que eu estou editando no dia, para pôr no dia, mas os que já estão, eu já vou liberando aos poucos, para os membros já assistirem com antecedência, também tem lives especiais para membros, todas as, eu estou fazendo de 15 em 15 dias, essas lives de membros, que eu faço, eu gravo alguma coisa ao vivo, para os membros assistirem, e depois eu entro no Zoom, para a gente conversar, todos nós, foi muito legal essa primeira, está sempre tudo disponível para os membros assistirem, e fica o convite, testa, testa de novo, como é que você gosta, isso ajuda muito, para que a gente possa, construir mais e mais conteúdos para vocês, então é isso, muito obrigado, e até a próxima. Fica aí, hein, o Dante. Tudo, tudo, deixa eu dormir aqui, 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 assim, deixa eu aqui, então, antes da gente começar, o que foi, você vai deixar eu falar? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Olha, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, vai sair? Então ela vai sair, depois se der, ela volta. Então vamos voltar aqui. E, além de tudo isso, ele enconhece, me... a igreja. E são doze badaladas. não já volto, não já volto, né? Então... acabaram as badaladas, o amor. As belhas tinham... ô, mas esse banco está chato aí. Aqui é um banco, um dia eu vou mostrar o banco, é desagradar, por isso que eu me mexo tanto. fica assim. Você acha que eu estou gostosinho, confortável? Estou não. Ah, gente, o importante é sair bom. Então ele tinha essa mania de buscar mulheres, o... Odete? Odete? Filha? Cadê? Ah, você apareceu, meu amor. Você vai vir papai, você vai vir papai, sim. E se não estou mais querendo trabalhar, tem que trabalhar a minha vida. Trabalha um pouquinho só. O povo todo quer te ver, Odete, ninguém mais quer me ver, o povo só quer saber da Odete. Olha Odete. Olha Odete. Olha o olhinho. Ela super enxerga, viu gente? Quem anda perguntando, não tem nada nesse olho. Não se sabe se ficou assim porque é dela, ou ela se machucou e ficou, mas... Minha filha, isso daí tem... Vai mais uma colista aqui, ó. Enxerga muito mais. Mas, eu vou puxar aqui, são três ou quatro? São quatro. São três. Vamos ver? Vamos checar? São... Eu tenho... Por que que eu tenho... São três. São três títulos que eu elenquei por motivos que eu vou explicar aqui. Primeiro que se chama... Essa é uma série muito interessante porque você ouve de fato o... Olha que folgada. Fica de costas pra mim. Este banco já não é confortável pra fazer isso que eu estou fazendo. Ele não foi feito para isso. Mas eu tô aqui firme e forte. Quase caindo, porque eu tô a meia bunda pra não cair. E ela pegou o banco inteiro. Né, meu amor? Bom, vamos voltar aqui. E tem um filme que aqui estreou há pouco, né, HBO? Não. Ops, vou voltar. Com o elencaço também que... Meu Deus, qual que é o nome da série? Você lembra aquela de sexo de Nova York? Dusty? Não. Gente, eu tava com o nome da série agora na minha cabeça. Não dá pra pegar o celular. Deixa eu ver aqui. E também a gente tá fazendo lives de 15 em 15 dias exclusivas para membros. Onde eu faço uma primeira live que eu gravo algo que eu vou... Depois vai ser usado. Nesse primeiro foi do Jeff Demmer lá. E em seguida eu abro um Zoom só para a gente conversar. Membros, eu aqui. O Dete participou do outro. Pouquinho, né? Porque ela tá assim hoje em dia. Ela só participa quando ela quer. E... Porque é assim, né? Quando não pode, ela quer. Agora que pode, ela não pode. Ela não quer. Quando eu falava, o Dete não vem, eu tô gravando. O Dete, por favor, não. Ela falou, agora eu vou. Agora a bonita não quer. O Dete, venha. Voltando. Então, tem essas lives de 15 em 15 dias. E é isso. Se eu puder, seja membro. Pronto. Como é que eu acabo? Já foi a explosão. Já foi a explosão.